E o meu São Paulo, pensa num tipo safado! Olha, o morador, ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando a quantidade de vacas soltas na rua José de Souza, lá em Três Corações. O homem está indignado com a situação e pede ajuda aí pra administração pública da morada. Ah, gente! Isso aí, eu vou te falar, é o Pantanal. Cadê o Zé Leôncio? Cadê o Berrante? Pega o Berrante aí! Pega o Berrante aí! Fabiano Biopo, vereador juvenil, vereador Lacerda, que que é isso? Me ajuda! Juliano Prudêncio, Gordo Dentista, minha... Olha só! Isso aí é o Pantanal. Será que o Zé Leôncio está por ali, a turma do Pantanal? Porque eu vou te falar um negócio. Isso é uma boiada! Já viu falar onde passa um boi, passa uma boiada? Alô, Três Corações, aí o vovô não aguenta. Aí não dá, né, gente? Aí eu vou te contar. Aí virou, foi um desfile. É um desfile. Aí eu estou lembrado na época que o meu avô era carreiro, Pelinho. Ele tinha os bois, os carros de bois. Aí a minha avó ficava na janela. Aí o meu avô ficava, o povo mais humilde, mais simples, antigamente. Ficava com vergonha de mexer com ela, ela dava uma rosa pra ele e ele passava com a boiada. Ele tinha os bois e o nome dos bois. Aí ele falava assim, ó... Vai, Maiado! Vai, Rochedo! Tô com vontade de falar com a comadre, mas tô com medo! Aí ela gritou lá um dia. Vai, Rochedo! Vai, Maiado! Se tivesse falado, nós já tínhamos enrolado! Ah, meu Deus do céu! Ai, se pudesse falar do jeito que ia mesmo. Ó, é o seguinte... Ai, meu pai... Ó, ó, ó... Cê se conhece?